Redmi Note 7, atualmente o smartphone mais comercializado no mundo, isso porque já vendeu mais de 15 milhões de unidades em apenas 6 meses de lançamento e atualmente o sucesso é tanto do smartphone que a gente está falando em lançar uma nova coloração do smartphone a gente vai saber um pouco mais sobre esses detalhes nesse vídeo, então já larga o like, solta o vinheta e vamos nessa E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal, meu smartphone, eu estou aqui com o Redmi Note 7 Pense no smartphone que está fazendo sucesso aqui no Brasil e no mundo afora, é esse celular aqui Mano, é muita gente que me procura no meu Instagram, nas minhas redes sociais, perguntando dúvidas em geral sobre o smartphone E aí eu já fiz uma porrada de vídeos aqui sobre esse smartphone, já fiz até teste de submersão, submersão não, né? Meio que joguei água no smartphone, já fiz o teste de queda, né? Deixando o smartphone cair no chão para ver se ele é realmente resistente Como diz a Xiaomi, que colocou uma super proteção de resistência contra impactos nesse smartphone, né? O Gorilla Glass 5, então essas são algumas das características do smartphone que está fazendo com que ele vire um grande sucesso de venda, né? Um smartphone muito acessível, com processador muito bom, armazenamento muito bom, quantidade de memória RAM muito boa também Um sistema bem otimizado, então todo esse conjunto de informações do smartphone é que está fazendo com que ele vire um sucesso de venda Atualmente você consegue até comprar o smartphone por cerca de mil, mil e cem reais na Amazon Brasil Aqui no Brasil mesmo, você não paga taxa Então o smartphone está com preço muito, muito bom E muitas lojas estão vendendo um smartphone com três meses de garantias, um ano de garantia Mas mesmo assim, por causa do sucesso do aparelho, de tanta gente falar, as pessoas nem estão ligando tanto para garantia Mas tem aquelas pessoas que realmente gostam de comprar o smartphone com um ano de garantia tudo certinho Também tem essas lojas que vendem com um ano de garantia com uma JR Celulares, que é uma loja parceira aqui do canal também Os links de informações sobre esses assuntos, né? Sobre compra, enfim, está tudo na descrição do vídeo Instagram e link de compra do smartphone Mas o assunto aqui, né? Eu fugi totalmente do assunto, né? O assunto aqui, a nova coloração que está chegando aí para o Redmi Note 7 Atualmente a gente sabe que tem o Redmi Note 7 na cor preta Na cor azul, gradiente, que é bem brilhante, como esse aqui Que vocês estão vendo, muito bonito, muito bonito E também a cor rosada, né? Que é meio que um gradiente brilhante também Uma cor muito interessante, não sei porquê, né? Essa é a única cor que custa um pouco mais que essas outras cores, né? Que o azul e o preto Mas essa nova coloração é meio que prateada É uma cor muito diferente também Muito interessante, eu achei muito interessante Falar sobre essa nova cor em um vídeo específico Como eu estou fazendo aqui agora Então, eu estou adiantando algumas informações para vocês Que não acompanham algum blog ou algum site de informações Porque eu também escrevo sobre essas notícias, né? Escrevi hoje pela manhã sobre esse aparelho, né? Sobre essa nova coloração E eu achei interessante trazer em um vídeo aqui Explicando para vocês, né? Adiantando algumas informações Bom, muita gente vai se perguntar se o aparelho Se essa nova coloração vai vir com algumas melhorias, né? Alguma coisa que modifique o smartphone internamente ou no software Não! Somente a nova cor que vai estar disponível Ou seja, ele vai estar com a mesma configuração do Redmi Note 7 Na cor azul, na cor preta ou na cor rosa Mesma configuração, ou seja Processador Snapdragon 660 Configuração de câmera dupla, né? Uma de 48 megapixels E a outra câmera para ajudar nas capturas no modo retrato 4GB memória RAM 64GB de armazenamento também Com a opção de 128GB Inicialmente essa cor vai ser disponibilizada na China Ainda não temos informações Infelizmente Se essa nova coloração vai chegar globalmente Provavelmente sim, eu espero que sim Porque não é possível que a Xiaomi Não lance essa opção, né? Prateada Para todas as regiões que ela vende o smartphone Mas eu creio que ela vai fazer isso Porque é sucesso de venda no mundo inteiro Então ela não vai deixar de perder dinheiro, né? De vender ainda mais um smartphone como esse na cor prata Além disso Essa nova coloração também vai chegar na versão Na variante Pro Porque vocês conhecem, né? Hoje tem o Redmi Note 7 O tradicional, que é esse aqui Que vem com o processador Snapdragon 660 E também tem o Redmi Note 7 Pro Que é um pouco mais parrudo Custa um pouco mais que esse aqui na versão tradicional Tem o processador ainda Meio que com upgrade Eu não lembro exatamente agora o processador que vem nele Se eu não me engano é o 665 Ou o 710 Ou o 712 Ou o 730 Não lembro exatamente Mas estou colocando aí na descrição O nome do processador correto É realmente Porque são muitos smartphones da Xiaomi Não tem como você ficar gravando, mano É muitas informações A Xiaomi lança smartphone toda hora Todo mês tem um smartphone novo da Xiaomi Então eu realmente fiquei confuso Então é basicamente isso, pessoal Não tem mais nada Além da nova coloração Não vai vir nada de diferente Dos outros aparelhos que a gente já conhece E é isso Basicamente isso Eu só queria adiantar essas informações para vocês Ficarem cientes, né? Por dentro do que está acontecendo no mundo dos smartphones Eu vou ficando por aqui E não esqueçam do like Que você ajuda muito o canal dando o seu like E não custa nada, né? Só clicar no botão já era, parceiro E é isso Vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima